Que sorte do Coldzera Nossa, se o Davi pega essa kill Coldzera não tem a C4 Meu Deus Coldzera, C4 meu filho Cara, agora Seja o que Deus quiser, né Ai, meu Deus do céu, que jogo tenso Estréia do Coldzera no seu novo time Red Kennets, como eu fiz o vídeo do Steel 2K Entrando no lugar dele, do Coldzera Lá na Lega, se vocês curtiram demais Então resolvi aqui trazer também o vídeo aqui do Coldzera Os melhores momentos dele na estreia Cara, não vou falar muito, mas o menino gelado jogou, viu Curiosidade, ele foi anunciado no dia 25 de tarde Ontem e à noite, no mesmo dia Já foi a sua estreia E um spoiler pra vocês, positivo por sinal Coldzera venceu aí os dois mapas aí Contra a Bestia, mas Os melhores momentos aí e o KD deles Eu não vou revelar aqui no início, vocês vão assistir o vídeo E vão acompanhar E a estreia do Coldzera foi no campeonato da SL Challenge League A Season 47 na Sofia América O primeiro mapa foi a Nucky E venceram de 13 a 8 Já o segundo mapa foi a Anciente E também venceram de 13 a 11 E lembrando aqui pra vocês Eu tirei os melhores momentos lá do canal do XJoker Parceiro aqui do canal Segue ele lá pra dar uma moral E também não se esqueça Se inscreve aqui no canal Deixa o seu like Pra ajudar na meta dos 150 mil inscritos Será que vão chegar? Ajuda a gente a chegar nessa meta aí, fechou? Agora que eu já dei um contexto aí Sobre a estreia do Coldzera Vamos ao que interessa, né? Bora lá Fala família Estamos ao vivo E a cores Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Estreia do Menino Gelado, Coldzera Que coincidência, rapaziada Ele foi anunciado E hoje já tem o pega, não? Como é que vocês estão? Calma aí Acho que não Sim Cara, não sei A minha configuração de microfone mudou do nada Mas eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Depois vocês me dão um feedback Clássico é clássico, né, rapaziada? A bestia é um time bom Nós temos aqui o Nas Lúcio, o Tomás O Nózzi E o Meyer Que já conhece Já é conhecido o nosso De longas datas Do outro lado da Red Temos aqui o Davi Velonzeira Coldzera O coach Higg Hardzão E Nitton Bom jogo, hein, rapaziada Bom jogo, hein? Escondidinho Hardzão Tem defuse Nas Muito forte Só que o Hardz tá com 3 de vida Talvez seja esse o fator impeditivo Do Hardzão não brigar por esse round É, por enquanto Temos a first kill a nosso favor Digo o nosso, né? Porque Nossa, que bala do Coldzera Ó, será que o Coldzera tá animado, chat? Hum? Pro Bomb B mesmo O Davideus vai ter que fazer milagres aqui, né? O próprio nome já diz Davideus cobrado o Tomás pela rampa Coldzera O menino gelado E com seu cal de cana gelado Até certo ponto O Venonzeiro escuta a movimentação Hardzão brilhando Segurando todo mundo E com isso Pô, os caras da bestia estão com dinheiro ainda? Ah, mas aí o Coldzera tá Parece que a Red tá bem posicionada, né? Pelo menos aparentemente O Venonzeiro já leva Experiência pro time, né? Pela bala do Hardzão Olha lá Só chamar atenção, né? Jogou bem Jogou bem o Hardzão Hardzão e o Venonzeiro ali Trabalhando E não ir na academia Fala aí, M. Júnior Boa noite É um grande problema, viu? É um grandissíssimo problema Pô, gente Quem puder também Ajuda a nós com o Amazon Prime aí, né? Um subzinho Prime humilde Né? Muito mais vezes Você fica meio Abobado com mais tempo Entendeu? E mais vezes Né? Tá botando shape Tô nada, cara Não sei Mas tá com uns filtros aqui Acho que não, né? Davideus O pior é que eu tenho um campeonato pra fazer Se não Eu tô na NASA 7x1, gente Eu não lembro como que eu configurei da última vez Então eu fui meio no No que eu achava Saca? Então Eu espero que tenha ficado Espero que tenha ficado bom, rapaziada Só os tolos são tolerantes, meus amigos 8x1 Olha o tomate É, pro time da bestia É nada, velho Passei, passei, passei Um rerunzão Gente, aqui o Brasil se perdeu Não, se a Red tomar a virada aqui Pô, tem que pichar o muro do CT, pô Vamos falar bem a verdade Pô, se tomar uma virada aqui Pode parar Tá tendo rodeio na cidade vizinha Quem não tá com dengue foi pra lá Pô, e o pior é que aqui tá tendo muito caso de dengue também, rapaziada Na cidade de vocês também Cara, se o time do Brasil ganhar o round pistol Tá ligado? Acabou, velho Ou não Posso estar ziquei Ziquei, ziquei, ziquei Ah, cara, não sei Esse rig é horrível, não mata ninguém Coitado Inclusive o rigzeiro tava completando recentemente pra Red, vocês lembram? É, os dois times do lado atacante Não sei não Ó, vamos Eu sempre passo a conta com vocês, né Se a gente for pegar Pontos do TR contra pontos do CT Ih, rapaz Será que os caras vão empatar mesmo? Obrigado aí pela parceria, né, velho Pela irmandade aí Tá, pela consideração Né Puta merda, hein, velho Pô, deve ser boa essa live mesmo, cara Deve ser boa mesmo Sou ainda até coragem de falar 10x5 Ó lá, ó lá Ó lá A favor desses patifes, viu Do nada a minha internet não pega mais Rapaz Isso que tá acontecendo com o meu celular Tá doido, velho Cara, esse aqui é o pão do jogo, né Meu amigo, meu celular parou, velho Rapaziada Meu celular não tá conectando o Wi-Fi mais, não, pô E agora? Do nada Cara, o que eu falo? Esses iPhone aqui é umas porcaria mesmo, né Ah, claro, Alvinha Essa desculpa sua é boa, né É uma coisa Gente, minha internet simplesmente morreu, tá Cara, não sei o que tá acontecendo Não sei como que a internet, a live não caiu A gente não vai entregar esse aqui não, né Pelo amor de Deus, hein, Nilton Pelo amor de Deus Só que me faltava entregar esse round aqui A Raquelzinha Tô brincando, a Raquelzinha A Raquelzinha vai lembrar A Raquelzinha vai lembrar Não, mas Sem, sem querer ser chato Pô, mas eu passava Ah, mas nós aí também não Que pariu, hein Ô, Red Kennedy Cês também Porra Aí cês tão de brincadeira, hein, rapaziada Porra Ah, vão ganhar nesse Snuba Pô, pera aí, pô Ele falou que ia escrever uma pra Valve Ele tava ruim pra transmitir Mas o pior que tá mesmo Não, o pior que ele O pior que ele tá correto, velho Pela primeira vez eu concordo com ele, velho Não tá foda Esse autodirector aqui é porco Dojento Mas os caras tão preocupados Com skin colorida, rapaziada Em fazer a arminha Em fazer a arminha Aí é foda, né, meu irmão Vamo, Litton Ó o Tomás Ó o Tomás Pega na minha mão Ah, ó os caras troco Cara O Red do céu, meu Olha, olha, olha Tem um buraco aí, filho A Red Kennedy Tá mais perdida que eu, velho A Red Kennedy Tá mais perdida que eu, velho Bem que eu não sei pensar em nada, né Na verdade Ó, 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 ó Deixa comigo, deixa comigo Aí, Redzão Fez a boa, hein, Redzão Agora o... Agora o cara jogou, hein, velho Aí o Redzão jogou demais, hein Não, aí Esse round foi bonito Não, aí tem que bater palmas Nós xinga a Red Kennedy Mas quando o round é bom Nós aplaudem Não, aí gostamos, Red Kennedy Nós é Brasil, pô Playmento A escola do Constrike Valorante e LOL Eles me convidaram para mostrar A todos vocês Essa plataforma é incrível Onde eles vão ajudar você Evoluir dentro e fora do game Independente do seu nível atual Do zero ao global Do level 20 ao profissional Não importa Tive o prazer de conversar E entender a fundo Com o professor Vitor Para analisar e poder ver de dentro Como funciona essa escola E recomendo imensamente para vocês Faça seu teste na plataforma E se gostar Tem diversos pacotes Super em conta Para você começar hoje mesmo Não perca essa oportunidade De evoluir Conhecimento é tudo Utilize o código promocional Alleats Para ganhar 10% de bônus Nas suas aulas Link para acessar Na descrição Cara, o Brasil venceu De fato Mas poderia ter sido Mais tranquilo Enfim Olha o notch Para cima deles Glock cantando A bestia ainda consegue plantar Com dois jogadores Vai plantar? Plantou Eles plantaram ainda Já fico mais de boa E... Não preciso ficar assim De olho em horário Esse tipo de coisa, né? Já fico livre Tá tudo em riba Tô pegando tipo um hub Que você pode conectar Vários... Vários... Vários cabos AV Né? Assim, pra quem às vezes Quer deixar muito videogame Instalado, né? Por causa do meu cabelo Aí teve um dia Que eu peguei e cortei Raspei, na verdade Eu nunca mais deixei ele crescer É mesmo Já é quinta-feira, pai É mesmo Nossa, rapaziada Mas já? Amanhã eu tenho que ir lá Numa escola Fazer uma palestra E não é a escola da Raquelzinha Niton Ah, mas aí trollamos, hein? Aquele menino Aquela menina que tá Muito novinha Às vezes desacreditado, sabe? Então é mais essa visão mesmo Sem papo de coach Sem ser o Joker BR Marçal também Tá? E fez aí uma boa campanha, né? Um bom desenvolvimento E o Tomás vai se encaixar o otário Acredito eu Cobrado por Hardizão Um bando de esquizofrênico Cara, era uma tortura Foi uma tortura ver o jogo do Corinthians Nossa, fala do coacheiro Esse prezinho da NASA É um dia também pra ficar um pouco mais descontraído A aula também, né? Sim, lá um 4x4 Ó o Lucho Ele vai, hein? Ele vai O que é isso? Cara, o que tá acontecendo? O cameraman tá mais louco que o ET Bilu Tá 2x2 Ming-Man, o braço direito Hardizão na abertura Com ele Niton Cravado se passa Ele vai tomar na base, hein, rapaz Op! Niton, crava aí, meu parceiro No este Mas o Hardizão tem que dar cover Hum Cara, que azar, velho Forma muito rasa, né? Tá ligado? Seria muito raso Ou seria muito fácil, né? Porra, eu monto um time simple Só os caras top E pronto Vai ganhar tudo Não, não é assim, né, cara? Um time é algo Você praticar um esporte coletivo O próprio nome já diz, né? Cada organização vai ter uma filosofia, né? Eu acho que a gente Tem que pensar Um pouco Fora da casinha, né, cara? Não pode ser tão Tão taxativo assim Ou Se for a Pain Academy Aí, tudo bem Fora a Pain principal Não tem nem lógica Eu não sabia, não Ai É, pelo que eu vi aqui Na Draft 5 Ó, arte é prioridade do fluxo O Snowzinho está em negociação Taco desperta interesse de Laude Kabum Sugere rumor Muito no começo do ano E muito no meio do ano, né? Que é onde Tem uma janela ali Que os times Fazem as trocas, né? Fizeram as apostas No começo do ano Pô, mandou Chaveiro Camiseta Pra gente torcer Do caralho, velho Pessoal da Pain Muito parceria, cara Como é que você está, meu irmão? Jogando muito o Valorante, Tupets? Ou também desistiu do Valorante Do campeonato Mesmo chegando um pouco mais tarde aí Vai empatar Com o número de jogos Da Odic Por enquanto Os classificados, né? Sem terminar Essa última rodada Fluxo em primeiro Imperial Army, BR Adal e amigos Gozado desse time Que não tem uma org ainda, né? Quem enterra de saci MP9 É Jogador O número de 20 Temos e o hardzão Bela bala do Nass MP9 Cantando na mão do guerreiro Não tem Ah, mas também É difícil aqui, né, cara? Nós estamos num round Colete 1 Pistola Comprando É, o que dá Pelo menos a gente plantou, né? Se a gente conseguir plantar de fato Olha lá Será? 2x1, hein? Tomás vai ter que fazer o clutch Se a gente jogar coladinho, né? Cara, precisa abastecer meu carro mesmo, velho Esses dias eu fui viajar Vou fazer a viagem pra fazer minha tatuagem nova Pô, antiga Às vezes aparecem uns tontos aqui na live, né? Infelizmente Mas também os tontos nunca duram, né? Eles aparecem uma vez ou outra Eu valia um 4x3 Enquanto eu conversava Venonzeira Doutrinava Na devolução Cobrado? Ainda não Nós não plantamos também Fizemos o pêndulo E vamos em direção a Smoke Não tem mais smokezinha no corredor não, chat? Mais smokezinha de leve Porque o notes vai chegar Vai chegar Ele vai Ele vai E foi espotado Foi espotado Foi espotado Foi espotado Ele tá gastando tempo com o Meyer ganhar terreno, né? O Coldzera esperto Como sempre 2x1 pra ele Ataca a massacra Impõe o seu valor Coldzera Dois pontinhos pro time do Brasil E a bestia Segura Como pode Daquele jeito Ai, da manga Bom avanço também no time do CT, né? É muito É O time do Brasil deu uma dormida aqui, né? Porque, pô O CT avançar na Na anciente É quase uma obrigação, né? Quase uma oração Mas no O CT sempre avança na anciente 11 e 9, rapaziada É, a bicha Cara, aí também Aí que tá, hein, Nas O Nas também foi meio tanso agora, né? Porra, eles pegaram ali umas boas eliminações O Lúcio Não foi incinerado ainda Foi bem, o Lúcio Foi bem Usou ali a Molotov pra fintar O judô brasileiro Coldzera Anote-se na pescada 2x3 Que sorte do Coldzera Nossa Se o Davi pega essa kill Hum Coldzera não tem a C4 Meu Deus Menino Coldzera C4, meu filho Molotov Eu não entendi Tinha que ter sido lá Mas lá pra dentro, né? Ah, tá bem pertinho Tá bem pertinho Cara, agora Seja o que Deus quiser, né? Ai, meu Deus do céu Que jogo tenso Ponto do jogo, hein? Bonito, hein? Vou colocar aqui no autodirector, né? Que vai ser uma bosta, mas... Cara, se pá Acho que vale a pena eu controlar Porra, mas pera aí, gente Vamos entregar agora É como eu falo O Brasil, ele faz um round Incrível E depois a gente começa A pipocar É, agora não tem muito o que fazer, cara O Coldzera também Porra, não dá pra salvar a gente sempre, né, velho? Pô, e dessa meio meme, né? O Coldzera Mas tudo bem Hum, Pilar Cobrou, cobrou, cobrou O Coldzera Bela bala do Venonzeira Essa smoke ficou Cara, ficou É só jogar safe Foi bem Aí sim Jogar na manha, cara Na calma Pô, bela bala O Davideus jogou muito Jogou muito Nossa Round bonito Coldzera fez um entry frag Se sacrificou pelo time Teve plant Como eu falei no início do vídeo Coldzera, o menino gelado Jogou bastante Jogou muito a sua estreia Representou demais E aí, o que vocês acharam? Eu queria saber sua opinião Coldzera fez certo Saiu da Legacy Um time muito estruturado Pra ir pra Red Candle Também muito bem estruturado Com bastante mira também envolvida E aí? Comenta aqui Deixa sua opinião Não se esqueça Se inscreve Deixa o like Pra ajudar na meta Dos 150 mil inscritos Te vejo no próximo vídeo Valeu, falou E fui Tchau